Telos, telos, telos e telos e telos, telos, telos nie Hoje eu vim parar na terra e hoje eu apuntei na terra Nie imaginei essas telas e telos, 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 telos Aqui nessa terra ervas garrafas 3 comércio é batinha de 8 Não, é 30 a 30 você acabou de acontecer Pô, nem é você que falou que é bela gentinha? E aí, foco na batalha, hein? E se tu ama essa cultura de improvisação, Guarulhos é Paldeirão! Guarulhos é Paldeirão! E se tu ama essa cultura de improvisação, Guarulhos é Paldeirão! Guarulhos é Paldeirão! Uou! 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 Pode par! Pode par! Pode par! Yeah! Mostra a dispação, meu mano, as mina você tá representando, mais uma fita que eu chego explanando, cê sabe né, meu mano, que cê não arruma nada, você tá representando, as mina tá mal representada, então, sabe né, meu mano, que eu chego explanando na improvisação, ô peixe, traz uma mina que representa, pode ser cipar a Ju Altão, então, tem hora que mano, que eu chego rimando, o Fê aqui caminha, de novo, nessa roda, eu vou ter que bater aqui, na Jessiquinha, cê fala que eu não represento, você não é juiz, então, cala sua boca, rap é o que eu sempre quis, é minha raiz, então, tem pode par, chama essa mina aí, você que eu boto pra quebrar, o bagulho é bocas, então, vou te dizer, cê tá ligado, truta, que eu não vim desmerecer, cê julga mal meu, corre, consu é que nem cu, bagulho é muito louco, olha a cara do tríbol fuu, vô, 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 vô undi, tê maldade, cê pisa o povo, sem maldade, cê parexe um inhonho, sem maldade, paga a visão, não foi à toa que da minha quebrada Eu peguei dois busão! Ai! A Jessiquinha é receita! Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Pericão! Muito mais pra quem gostou das rimas da Jessiquinha! 1 a 0 Jessiquinha em tudo o que vai! Volta! Puxa o dito agora, amiga! E o que acontece aqui? Duelo de MC! E o que acontece aqui? Duelo de MC! Encosta, caralho! Pode ir dar um abraço aí! Uou! 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 É a minha batida! É minha vida! Por isso que eu represento as mana e as mina! E os mano! Pode ir pra que eu vou dizer! Mesmo se eu perder! Eu vou tentar e eu vou dizer! É isso que importa! Abre a mente e o coração! Por isso é dinadio! Tem clã e facção! É tudo misturado! Porque nós é gueto! Você tá ligado! Eu posso não ser preto! Mas eu tô tentando! Mas eu tô tentando! E na sua cabeça da barata eu vou pisando! Tá ligado, mano? Então pode pá! Quem é você na batalha pra vir me julgar! Uou! 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 Aê! 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 Tipo assim! Tipo assim! Oh! 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 Você falou que eu sonho! Então segura o ataque! Essa aqui é a chiquinha! Só que depois do crack! Então! Cê sabe né meu mano! Na disciplina! Aqui é chave! Mas chave é minha rima! Então! Cê sabe né meu mano! Bagulho aqui é louco! Cê tá ligado mano! Que aqui fascina! Você tá tentando ser preta! Branca desse jeito! Parece que foi jogado na cocaína! Então! Cê sabe né mano! Eu vou matar! Se o assunto é freestyle! Pode pá que eu vou te ensinar! Aô! Terceiro! 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 Fala aí mano! Fala aí mano! Terceiro round! Que que é terceiro round? Muito louco grito gay! Aôe! Aô! O Brenin fortaleceu a lupa! Segue o Brenin! Quer tirar a cheirola? Aê! Isso que forteceu a lupa? Não é ímpar! Puxa! Puxa! Aê! Quem começa Jacequinha? Jacequinha começa! Ponto Corotinho cutântico que vocês querem ver, sangue Corotinho do vale, corotinho cutântico que vocês querem ver, sangue Vai caralho! Vai! Calma Falou que eu sou chiquinha, aparência não importa Cala sua boca, pra mim você é o completo idiota Já viu o tamanho da sua barriga? Sinceramente na batalha sem maldade se complica Aparência não importa, tá ligado né meu mano que você veio e mandou papo torto Ainda bem que aparência não importa, porque você parece até um cigarro solto Então... Calma, te mata, cala, boca Se é chiquinha, você não vai conseguir chegar e gastar Eu sou cigarro, quer dizer que você todo dia quer me tragar Se você é saudade, agora eu vou dizer Agora eu te pergunto, antes da batalha, você tava me fumando por quê? É isso Quero, quanto é isso Esplana, 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 esplana tá ligado? E sem maldade, cala a boca. Sem maldade. Sua rima sem maldade foi escrota. Sem maldade, posso até perdido. Agora eu vou dizer, você tá dando risada, você não tá no meu lugar porquê. Sem maldade, sem maldade. Aí, aí, olha o segredo, uai. Tá ligado, tá ligado, só que você é o cigarro que tá aceso. Ué, o beat até acaba, sabe né mano, que eu cheiro esplanando. Pode mandar, pode mandar. Esse cara mata o entretinho. Desafio hein, GDK. Eu sei que eu represento, eu dou o meu valor. Posso perder na batalha, mas eu sei quem sou. Quero que se foda o público da internet que faz aqueles comentários. Porque eu sei que represento e eu represento pra caralho. Realmente cê sabe né mano, o bagulho é louco, kakê sem caô. Você realmente representa, representa o time que é perdedor. Então, você tá ligado né mano, ri. Mano aqui cê tá com o periclão. Periclão também representa o time, só que é o time dos campeão. Aê família, terceiro round certo. Por ordem de rima, com vontade, pra quem você acha que foi melhor. Por ordem de rima, quem gostou das rimas da Jessiquinha faz muito barulho. Diferentemente, barulhos, barulhos pro periclão. Periclão! Levanta uma mão só e segura. Pra Jessiquinha. Só uma mão e segura. Pode abaixar, pode abaixar. Levanta uma mão e segura pro periclão aí, família. Meu periclão pra pra lá. Tamo junto com essa família. Parabéns aí, Euselice. É isso. É isso, periclão.